Música Olá, boa tarde. Quarta-feira, 9 de abril, e o Redação Regional de hoje começa dando os parabéns a Cubatão. A cidade completa 65 anos de emancipação político-administrativa. Hoje pela manhã já teve desfile cívico-militar e foi preparada uma programação especial durante todo o dia no Parque Novo Anilinas. Várias atividades para o público e muitos shows de música. Confira a programação no santaportal.com.br. Hoje nós convidamos um representante de uma das instituições mais conhecidas no mundo, quando o assunto é solidariedade. O Exército da Salvação iniciou as atividades na Inglaterra em 1865. Hoje atua em 124 países, trabalhando intensamente para servir a quem sofre em momentos de crise. Desastres naturais como o auxílio à população de Santa Catarina, atingida pelas enchentes em 2007. As vítimas da Guerra do Iraque, aos desabrigados pelo furacão Katrina nos Estados Unidos e o tsunami na Ásia. E a promoção de programas de apoio aos portadores da AIDS no continente africano. O Exército da Salvação também tem representação aqui em Santos. E hoje eu vou conversar com Martinho Jorge. Martinho, seja bem-vindo à Redação Regional. Obrigado e agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. Desde quando o Exército da Salvação funciona aqui em Santos? Estamos trabalhando há 86 anos aqui na rua Dom Frei Vital 204. Ocorre que até o ano de 1974, as operações, tanto religiosas como filantrópicas, eram realizadas nesta mesma sede. Só que para cumprir as exigências legais, depois que entraram as leis para as ONGs, para a regulamentação das ONGs, o Exército de Salvação teve que se adequar também quanto à sua parte da filantropia. Então, hoje temos o Exército de Salvação, que continua sendo o mesmo Exército de Salvação, mas tratando apenas a parte religiosa. E temos a assistência e promoção social com outro CNPJ, que se ocupa, então, com as operações filantrópicas. Dificultou um pouco, porque a partir do momento que as duas operações ficaram separadas, então, localmente, aqui em Santos, na sede, já não temos a Prozes. Só está funcionando o Exército de Salvação. Mas isso não quer dizer que deixamos de fazer o trabalho assistencial. Continuamos visitando hospitais, continuamos dando aconselhamento para as pessoas que nos procuram, com diversos tipos de problemas. Continuamos visitando asilos, continuamos no próprio local trabalhando com os da terceira idade, com os idosos. Então, só que não é algo, é algo tipo creche. É só para aquele dia as pessoas voltam para os seus lares. Muito legal a proposta de vocês, toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Sim, sim. Mas agora explica para a gente como funciona o lema de vocês, sopa, sabão e salvação. Este é o tripé sobre o qual as nossas operações giram. Isso começou com a fundação do próprio Exército de Salvação. Em 1865, William Boo, o fundador do Exército de Salvação, enfrentou-se com esta situação. Por exemplo, foi aquela época da Revolução da Indústria. Sim. Muita gente saiu do campo para a capital e para outras cidades também. O que ocorria? Não havia emprego para todo mundo, muitas famílias foram para debaixo das pontes. O caos, né? Outros foram para as favelas, criaram-se favelas em Londres. O homem precisa ser cuidado, tratado no seu todo. Então, o sopa, sabão e salvação, trabalhando nestas áreas, usando esse tripé, procura atender esta necessidade. Sim. É muito bonito ver o senhor falando sobre isso, que os olhos do senhor brilham e acaba emocionando. Porque essa junção de solidariedade, caridade e amor é uma coisa que o mundo está precisando e poucas pessoas têm essa atitude hoje, né? Realmente, obrigado. Nem pude enxergar os meus próprios olhos, mas eu estou há 36 anos. É uma vocação. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista, então, Martinho, falar sobre solidariedade, caridade, porque agora chegou o momento das notícias do dia. As famílias que perderam as casas no incêndio que aconteceu no domingo, na Vila Telma, em Santos, estão precisando de doações. Roupas, produtos de higiene pessoal, fraldas, leite e sapatos. E alimentos são os itens mais urgentes. Todos os materiais devem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade, que é o único posto de arrecadação. Assim que as doações chegam, já são encaminhadas aos moradores. Alguns produtos são mais urgentes, como roupas de cama e banho, leite para alimentar as crianças, freudas descartáveis, alimentos não perecíveis e roupas. Nós estamos aqui durante todo o dia, das 8 da manhã às 18. Assim que nós recebemos essas doações, nós encaminhamos imediatamente, porque a necessidade é urgente. Então eu peço a população que nos ajudem, que ajudem a atender essas famílias, porque é muito triste ficar sem nada dentro de casa. São famílias numerosas, tem muitos filhos e precisam. Dona Francisca viu pela televisão o que aconteceu e fez um gesto de solidariedade. Trouxe roupa de banho e roupa de cama. Cama e banho. O que a senhora acha que é importante os moradores colaborarem? É, é importante para ajudar, né? Ser solidário, né? O incêndio aconteceu no caminho São Sebastião, na Vila Telma. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Segundo a prefeitura, 70 famílias perderam suas casas e foram para a casa de parentes. Algumas pessoas só conseguiram salvar os filhos e saíram com a roupa do corpo. Ninguém ficou ferido. Estamos precisando de tudo e quem tiver, né, tocar no coração de ajudagem está agradecendo. O endereço do Fundo Social de Solidariedade de Santos é a Avenida Conselheiro Nebias, número 388, na Encruzilhada. Um salão de beleza de Santos começou uma campanha para promover doação de cabelo. Isso mesmo, doação de cabelo. A Ação Solidária tem como objetivo aumentar a autoestima de crianças com câncer. Ana ficou sabendo da campanha pela internet. Esta é a primeira vez que corta o cabelo para ajudar alguém. Eu achei essa iniciativa maravilhosa, né, ajudar as crianças, assim, né, dá uma emoção muito grande na gente, né, acho muito importante esse... Poder estar ajudando, né, de alguma forma, esse momento tão difícil, né, para as crianças. E a atuação já está dando resultado. Olha só a quantidade de cabelo que já foi arrecadado em poucos dias, que vai ser enviado para São Paulo, onde serão feitas perucas para crianças com câncer. Achamos a cabelegria aqui em São Paulo, aí eu tentei entrar em contato com eles, mandei em contato por e-mail, procurei toda a relação para onde eram as doações, como funcionava. E assim, qualquer um poderia doar, tanto cortando em salão ou cortando em casa mesmo e mandando, porque eles têm um endereço fixo, onde são arrecadados todos os cabelos. Oito profissionais fazem as perucas gratuitamente e é enviado para o Instituto do Câncer em São Paulo. Tem pessoas que nem veem e cortam o cabelo aqui, tem pessoas que estão trazendo as mechas também, os cabelos, entendeu? Então, é uma satisfação sem tamanho, né, é muito bom. A mudança no visual hoje é o que menos importa. Só o fato de poder ajudar, acho que é... a gente fica até mais leve em vários sentidos, né, não só pelo cabelo que foi, mas ele cresce novamente e se puder a gente vai estar ajudando de novo, com certeza. Até a pequena Yasmin, de quatro anos, resolveu participar, mas na hora de gravar a entrevista, a timidez não deixou. Pra que que é? Valeu, Yasmin. O mais importante a gente registrou, a solidariedade. O endereço do Salão Espaço Fama é Praça Fernandes Pacheco, número 14, no Gonzaga, e o corte para os voluntários é de graça. E agora vamos aos destaques do Santa Portal desta quarta-feira. Um homem foi preso, em flagrante, após invadir uma casa na Aparecida, em Santos. Ele é suspeito de praticar quase 30 assaltos a residências no bairro. Conheça também uma maneira fácil de ajudar portadores de necessidades especiais, juntando lacres de alumínio, encontrados em latas de refrigerantes e cervejas. A cada 140 garrafas PET de 2 litros. Com o material, o Fundo Social de Solidariedade de Santos consegue uma cadeira de rodas, doada por uma empresa que utiliza os lacres para reciclagem. Veja mais detalhes no santaportal.com.br. Voltamos a conversar então com o Martinho, que está explicando pra gente sobre o Exército de Salvação. Martinho, quem quiser ajudar doando roupas, doando mantimentos, como faz isso aqui em Santos? É só telefonar para a nossa sede aqui em Santos, cujo telefone é 32-38-07-60. E agendamos. Nós mesmos podemos pegar ou também podem deixar na própria sede. Sim. Você pode passar de novo o endereço da sede, por favor? É a rua Dom Frei Vital, 204 Embaré. Aqui em Santos. Aqui em Santos, bem pertinho. Sim. E agora, quem quiser se aproximar mais de vocês, ser um voluntário, membro da instituição, o que deve fazer? Como participar? Neste caso, seria bom entrar no site do Exército de Salvação, onde poderá obter mais informações, que é o www.exercitodesalvação.org.br. Lá a gente encontra tudo, né? O que vocês fazem, tudo. Ali temos tudo, tudo, tudo. Então, tá bom. Muito obrigada pela entrevista, por todas essas informações. Nós é que agradecemos. E parabéns pelo seu trabalho. Nós é que agradecemos. E o Redação Regional de hoje, fica por aqui, mas amanhã eu estarei de volta ao Mi 15 e espero você. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho